se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da sociedade cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Nos estúdios da Rádio Itabaiara precisamente quatorze horas e oito minutos aqui bem pertinho da Mata do Buraquinho próximo da UFPB e a mata da nossa velha Mata do Buraquinho pulmão da nossa cidade de João Pessoa. Estamos mais uma vez começando o nosso programa Alô Comunidade. Aqui presentes os nossos amigos da Nação Itabaiara e o companheiro da Oliveira, Fábio Moza e Marcos Veloso, hoje infelizmente não estão presentes aqui. O Fábio está com a um problema de garganta, né? Não é o nome, não sei nem o nome, não lembro mais nem o nome. Problema de junta. Problema de junta, tudo de jogar fora. Eh e nós estamos aqui mais uma vez eh começando o programa Alô Comunidade mais uma vez como todos os sábados o Alô Comunidade eh tendo eh como companheiros nossos eh várias rádios e blogs e sites eh que nos acompanham todos os sábados. É isso aí, agora são duas horas e nove minutos, eu sou Dalmo Oliveira do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Boa tarde comunidades, hoje é sábado dia vinte e oito de setembro, o ano é dois mil e treze palhano e essa é a edição de número cento e dezenove do nosso Alô Comunidade, este programa é uma realização da sociedade cultural posse nova república da rádio zumbi dos palmares, rádio comunitária zumbi dos palmares e também uma parceria com o coletivo de jornalistas novos rumos conosco a também na retransmissão posterior aqui do Alô Comunidade as seguintes rádios comunitárias diversidade do Jardim Veneza, rádio alquimista de Moçomago, a rádio Rainha de Itabaiana e também a rádio Acauã de Aparecida lá no 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 sertão, né? Rádio Acauã aí nessa parceria conosco desde o início, desde os primeiros programas, também com a gente retransmitindo, repercutindo Alô Comunidade, a rádio Sintonia da Ilha do Bispo, a rádio Casa Branca de Bahia, a associação Cactus de Mandacaru e também a rádio independente aqui da comunidade do Timbó, na zona Zona Sul aqui da nossa capital, João Pessoa. Nessa, nesse esforço de comunicação comunitária, nós temos ainda a rádio Quebra Mar de Cabedelo, Palhano, pra quem a gente manda um alô especial pra nossa amiga Gislene, né? Girlene, 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 que já está aqui também interagindo conosco nas redes sociais, Palhano. Então, pessoal, aí da Quebra Mar de Cabedelo, aquele, aquele alô especial, obrigado aí pela, pela parceria, pela companhia na tarde de hoje, aqui dentro do Alô Comunidade. Tem ainda, Palhano, a rádio Voz Popular da comunidade São Rafael, aqui do lado, rádio Voz Popular, é uma rádio poste aqui na comunidade São Rafael, que também está na parceria com o programa Alô Comunidade. E lá em Mari tem o pessoal da rádio Araçá, pessoal da rádio Araçá de Mari, é, principalmente o nosso amigo, como é o nome do chefe lá de, de Mari, Palhano? De Mari? Sim. Lembro, não, não lembro dele, não. É, daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco a gente lembra. É, o amigo de Fábio Moza. E também a rádio comunitária Mitoaçu FM, que hoje, Palhano, está completando um ano no ar. Primeiro aninho da rádio Mitoaçu FM, aqui na zona rural do Conde. Um abraço aí pra Geilza, essa daí eu não esqueço o nome, que é um nome difícil, né? É, Juba. Geilza Paixão. Geilza é Juba. Também os companheiros aí da rádio Mitoaçu do Conde, que hoje está fazendo uma festa grande lá em Mitoaçu, comemorando o primeiro ano no ar da rádio comunitária Mitoaçu FM. E lá em Guarabira, um alô especial pro pessoal da rádio comunidade geral, que tá botando o alô comunidade no ar no dia de domingo, aí na programação da rádio comunidade, comunidade geral, lá na Rainha do Brejo, na minha cidade, Guarabira. Você pode, é, interagir conosco pelo Twitter. Pelo Twitter, você que tá aí também navegando, tá com a mão no mouse, pode aí twittar com arroba alô comunidade PB, é o nosso Twitter aí, arroba alô comunidade PB. E também temos uma página no Facebook, você procura aí no Facebook, no perfil de Dalmo da Silva, que é esse que vos fala, e lá dentro tem uma paginazinha pra o alô comunidade dentro do Facebook. O programa de hoje, Pai Lano, vai estar disponível logo mais nos sites direto do sanhauá.com.br. Pode anotar direto do sanhauá.com.br. E também no blog rádiozumbijp.blogspot.com.br. Esse é o endereço aí do blog da Rádio Zumbi, a nossa gloriosa Rádio Zumbi, que é uma das organizadoras aqui do Alô Comunidade. E também você pode acessar o blog do novos rumos jornalistas, novos rumos jornalistas.blogspot.com.br, que você vai poder ouvir a íntegra desse programa daqui a pouco, logo mais no finalzinho da tarde, a gente sai daqui e já bota aí na internet o áudio aqui do Alô Comunidade, todo sábado um áudio novo também aí pelo YouTube, né, pra você tá acessando aí a nossa conversa aqui no Alô Comunidade. E se você quer fazer perguntas para os companheiros Paulo e Edvaldo, é? Edinaldo, os companheiros aqui, liderança da, dos índios Tabajara, que vão conversar conosco hoje à tarde, cê pode tá ligando por três dois um oito sete nove dois oito, três dois um oito sete nove dois oito, ou então três dois um quatro, três dois um quatro sete sete nove e meia, agora são duas e quinze, Palhano. Duas e quinze nos da eh nos estúdios da Rádio Tabajara, eu vou mandar um aqui um alô pra minha eh sobrinha Irã, ou minha sobrinha Cíntia, tá doce, desculpem, minha sobrinha Cíntia, que é esposa de Irã e que tem um mega foto, estúdio digital de revelação em uma hora, na rua Fernando Pessoa, quarenta e seis, centro, fone oito três três dois oito um dezenove quarenta e cinco, na cidade de Itabaiana. E eu tenho aqui, Dalba, é, 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 uma, eu arranjei, achei uma, um, um relatório de datas comemorativas e incrivelmente no dia vinte e oito eh de setembro não tem nenhum dia, não tem dia de ninguém, no dia vinte e sete é o dia do encanador e o dia do ancião e dia vinte e oito não é dia de ninguém, tá vago aqui no no. Então vamos instituir hoje como o dia de ninguém, dia vinte e oito vinte e oito de setembro, dia de seu ninguém. Dia de ninguém. E o Alô Comunidade está no ar, mandando aí um alô especial pra Fábio Mozar, Marcos Veloso, Adriana Felizardo, também pra Fabiana Veloso lá no Geisel, Mabel Dias na torre e uma gama de ouvintes especiais aí. O nosso amigo Alzo Mar Nunes. Alzo Mar Nunes lá em Mangabeira. Nosso correspondente lá de Mangabeira. Exato, e também um alô especial pra Terlúcia da ONG Bami Delê, ela que nos dá essa audiência privilegiada todo sábado aqui no Alô Comunidade. No dia de hoje eu tô com as sonoras aí, palhando ainda, que sobraram lá da conferência de cultura que estivemos lá sábado passado. Joga logo agora? Vou jogar logo um agora. É, joga muito. É pra gente se organizar por aqui, já que o programa também começou um pouquinho atrasado hoje. Vamos soltar uma sonora, Maurício. Eu entrevistei a fotógrafa Cleide Teixeira, ela que fez uma exposição especial lá na, no local da conferência de cultura em Sousa, Palhano. Aproveitei pra bater um papo com ela sobre fotografia e sobre a cultura paraibana. Vamos ouvir então a primeira, primeira parte aí, Maurício, da sonora com Cleide. Rádio Comunitária, uma construção coletiva. Cleide, como é que nasceu a ideia dessas fotos que estão sendo expostas aqui na entrada do local onde tá ocorrendo a terceira conferência de cultura aqui em Sousa? Na verdade, não. Foram matérias da Secult, que foram compiladas, né, e depois transformadas nessa exposição. Porque a gente, ao longo de um período, a gente fez fotos dos tabajaras, né, fotos de matérias lá no Conde com os tabajaras. Depois fomos fazer uma pauta também no Dio do Índio com os portiguaras, né. A Secult também me convidou pra fazer as fotos aqui da comunidade de Ciganos de Sousa. E como a gente queria mostrar a diversidade, né, da população da Paraíba, né, que a Paraíba, eu lembro que eu não sou daqui, eu sou baiana, tô morando aqui há quatro anos, e quando eu cheguei, as pessoas falavam assim, nossa, na Bahia aqui tem preto, né. Uma pessoa falou assim pra mim, nossa, a Bahia tem tanto preto que eu até me assustei. Aí eu olhava, assim, ainda não conhecia muito bem a cidade, eu falava assim, realmente, na Paraíba não tem tanto preto, né, assim, e a gente acostumada com a negritude, né, aquela beleza negra que a Bahia tem e é exuberante mesmo, eu falava assim, realmente, na Paraíba não tem. Aí agora, quatro anos depois, eu não sei se as pessoas falavam isso por ignorância ou por preconceito mesmo, aí agora eu vejo, nós, assim, temos 38 comunidades quilombolas, né, reconhecidas, né, aqui. E assim, eu não sei se a Paraíba ou as pessoas que eu tinha cruzado na época, né, quer esconder essa negritude varaibana e hoje, felizmente, né, eu percebo que na Paraíba tem preto sim, né, tem negros e isso é muito bom, porque eu acho que uma das coisas que a gente tem que tornar visível e isso é rico, isso é culturalmente importante, né, é a diversidade, né, a diversidade, onde se tem a pretos, amarelos, brancos, né, índios e cada um tentando ao máximo, né, mesmo com essa intercambialidade, né, essa comunicação que existe entre as culturas, manter, né, uma integridade, mas também sem se fechar, né, para o outro, porque senão você acaba se comendo e é uma autofagia, né, se você também não se relacionar, né, com o diferente, com o outro, mas tem a sua integridade, a sua cultura, se relaciona com as pessoas também, que isso é bacana, é isso que é rico, né. Ali tem fotos de pessoas ciganas, pessoas negras, ligadas à religião de matriz africana e fotos indígenas, né, tanto de potiguaras quanto de tabajaras. Qual é a mensagem, qual é a ligação entre uma foto e outra nessa sequência de imagens que você está expondo aqui? Tem fotos de população ribeirinha também, que eu fiz na região de Mamanguape, né, de pescadores. Eu acho que é isso, é mostrar que todas as pessoas estão aí, que elas existem, né, que ela tem uma riqueza cultural, que ela tem muito que ensinar para a gente, porque como ontem estava falando, o Sérgio Turino aqui na terceira conferência, né, estadual que existe aqui de cultura, a gente não pode perder essa linha da história, né, a gente não pode perder essa linha do tempo, que nos diz o que nós somos, né, e o que nós queremos, né, e o que nós pensamos em fazer, né. Eu acho que isso é muito importante, saber o que nós somos, o que a Paraíba é, né. A Paraíba é um anúncio publicitário, onde só tem pessoas brancas, de olhos azuis, né, que realmente eles comprem banco de imagens, estrangeiros, né, hoje em dia com essa coisa da globalização, tá, internet, as pessoas pegam e mostram uma publicidade, uma realidade que não é da gente, que não é nossa, né, e de repente as pessoas acreditam que isso é bonito, isso é o que é, é verdadeiro e não é, né. Tem beleza em todo lugar, tem beleza de várias formas, tem beleza de todo jeito, né. Então eu acho que é isso que eu quero mostrar também, mostrar a beleza de várias formas, né, não uma beleza padrão, não uma beleza única, não uma beleza que se vende, né, porque isso é mais fácil padronizar, quanto mais você padroniza, mais fácil vender, né. Então eu acho que a gente tá menos preocupado com o mercado, menos preocupado com a vida mesmo, né, e a vida, ela é múltipla, ela é, ela é cheia de diferenças, né, e quanto mais diferente, mais rico, né. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Nos estúdios da Rádio Tabagá, a 14 horas e 22 minutos, Rádio Comunitária quer produzir conteúdo para a TV pública em João Pessoa. A Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares da Sociedade Cultural Posse Nova República, organização não governamental sem fins lucrativos, localizada no bairro ditador Ernesto Geisel em João Pessoa, encaminhou proposta à TV Cidade da Prefeitura da capital paraibana para veicular programa televisivo semanal naquela emissora. Segundo o companheiro Dalmo Oliveira, diretor da rádio e produtor do programa Alô Comunidade, veiculado pela Rádio Tabajara da Paraíba AM, a proposta de parceria foi encaminhada e a diretoria aguarda agendamento de reunião para tratar do projeto. Queremos ocupar um espaço na grade de programação da TV Cidade que tem como filosofia incentivar e privilegiar produções locais que possibilitem e reforcem a divulgação da cultura local e bens culturais e materiais produzidos nos espaços urbanos de João Pessoa, disse. O programa teria foco no incentivo ao fomento da produção cultural de comunidades periféricas e conteúdos independentes ligados às organizações não governamentais do movimento popular, observando a diversidade ética de gênero, ética, gênero e religiosa. Dalmo Oliveira, conforma com Fábio Moza, Beto Palhano e Marcos Veloso, a equipe do programa radiofônico Alô Comunidade, transmitido todos os sábados na Rádio Tabajara AM e retransmitido por uma rede de rádios comunitárias na Paraíba. Atualmente, alcançamos a edição 120 em sábados consecutivos e ininterruptos. O programa tem como foco a comunicação comunitária e pretende fomentar a discussão pública sobre o processo brasileiro de democratização da comunicação. Caracteriza-se ainda por ser um espaço de fortalecimento da cultura popular e de discussão de temas descartados pela mídia e imprensa convencionais, disse o companheiro Dalmo, assegurando que a mesma filosofia guiará o programa de TV. Agora são 14 horas e 24 minutos. Inclusive, Palhantel, notícia nova em relação a isso, nós estamos estreitando aí a possibilidade de uma parceria com a ONG Casa Pequeno Davi pra editar esse programa de TV lá nos estúdios da daquela ONG que fica ali no no Roger, né? E naquelas mediações pra usar aí os equipamentos e o estúdio do pessoal pra montar aí o nosso TV comunidade aí, dessa vez saindo das ondas do rádio pra TV, viu Maurício? Queria já já convidar o companheiro pra ficar alerta aí. ajudar a gente no áudio, né? É, ajudar a gente no áudio aí na 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 TV comunidade. Ele já afirmou que sim. Beleza, agora são duas e vinte e cinco, vamos iniciar um papo aqui com o Paulo Tabajara e Edinaldo, não é isso? Edinaldo, Cacique Edinaldo, ambos aqui da da tribo Tabajara que ocupa secularmente, historicamente aqui as terras da Paraíba, boa tarde, Paulo, eh queria já dizer, desejar boas-vindas a vocês aqui no nosso Alô Comunidade, a gente tava devendo essa entrevista com o povo Tabajara há muito tempo e é um prazer tê-los aqui no estúdio do nosso Alô Comunidade, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Edaldo, boa tarde, Valheiro, queremos falar de que é uma satisfação para nós, o povo Tabajara, estarmos aqui pela primeira vez, né? Ocupando esse espaço na mídia, onde vocês também nos dá essa honra de estarmos aqui juntamente para com todo o povo nordestino, o povo paraibano, por litoral sul, dando nossa cara e reconhecimento, é onde nós estamos retomando a nossa luta, com toda satisfação, estaremos aqui atendendo a esse chamado. Ok, Paulo, deixa eu, deixa eu apresentar então logo o cacique Ednaldo também. Ednaldo, boa tarde, obrigado pela presença, começando logo uma primeira pergunta, Ednaldo, como é, como é o acesso do, do, do povo de vocês na, na mídia da, da, da Paraíba de um modo geral, vocês têm sido chamados para falar sobre as dificuldades, a luta lá do povo Tabajara, boa tarde. Eh, boa tarde a todos, a gente agradece pra mim a oportunidade, né? E historicamente, eh, nós já estamos aqui na, na Paraíba, né? Da conquista paraibana, juntamente com os potiguaras e pra primeira vez publicamente uma rádio chama a nós no, do, da história que tem tudo a ver com a história da nós, nosso povo, como a rádio Tabajara. Então, agradeço primeiramente a oportunidade e já indicando, né? Como é que está nosso processo histórico e também atual em relação aos Tabajara aqui na Paraíba. Então, nós hoje estamos eh situados no Conde Alhanda Petibu e também doze bairros de uma pessoa, onde nós hoje a população de setecentos e cinquenta e cinco indígenas, né? Localizado também nesses municípios e politicamente nós está envolvido com os nossos parentes Potiguara, com a Poime, com a FUNAI, eh, tivemos agora um contratempo com a Secretaria Especial de Saúde Indígena através da conferência que teve agora que nós fomos chamados. Fora isso, graças a Deus, tem tudo andado bem juntamente com o Ministério Público e já, desde já, já dando um alô a, a minha comunidade da Aldeia Vitória, que tá nos escutando e também a, a, a também a Aldeia Barra de Gramama, onde fica também toda a Juiz no Conde e todos os nossos parentes aqui, eh, em João Pessoa. A Vitória fica onde, Ednaldo? Fica na Mata da Chica, no município do Conde e a Barra de Gramama, Aldeia Barra de Gramama e fica na Barra de Gramama e mesmo, Barra de Gramama e Sul. Aí está localizado. Barra de Gramama no Conde, na área do Conde. Na área do Conde. Na área do Conde. Quantas famílias nessas duas, nessas duas aldeias tem hoje por lá, Ednaldo? A gente hoje, eh, tá com a ideia da população, né? Nossa população somos setecentos e cinquenta e cinco, né? O trunco familiar hoje de famílias. A FUNAI está fazendo um trabalho justamente com a gente e a busca dessas famílias contra dos setecentos e cinquenta e cinco indígenas que já tem, então a FUNAI agora está fazendo esse levantamento pra saber qual a população familiar e o tronco. É. A relação vai ficar mais ou menos de de cem a cento e setenta famílias. Naquela área ali, eh, também existem vários grupos quilombolas, hã? Vocês têm interagido com esses grupos quilombolas também? Sim. A gente mandamos um abraço também agora pra Gurugi, né? Pra Ipiranga e também pra eh o o outro quilombo também que tem que a nossa amiga Jai usa ela 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 tem uma grande participação com a gente. Fazemos parte também do orçamento democrático do governo, do estado eh onde eu representando o Estabajar é o Carlinhos. Então a gente tem essa interagirização muito boa porque primeiramente eles ficaram com medo quando nós chegamos lá ele seria epa o Estabajar também está ao nosso lado e nosso primeiramente nós se teve aquele medo e depois eh imediato a gente começou a dialogar com eles e dizer que nós é irmãos que nós estamos pra multiplicar não pra dividir. Então esse relacionamento hoje no Conde dos quilombolas indígenas Tabajara é muito bem. Beleza, agora são duas horas e trinta minutos. Se eu perguntar a Paulo eh como é que tá a questão fundiária mesmo, Paulo, a questão das terras, da demarcação, porque a gente sabe que a nação Tabajara não tem ainda uma aldeia definida, não é isso? Uma uma demarcação, como é que tá essa questão? Pode falar Ednaldo sobre sobre a questão da terra e e em que pé tá a regularização dessas terras, já que vocês eh são os donos verdadeiros, os donos históricos aqui da boa parte aqui do nosso litoral paraibano também, né? Nós temos uma documentação histórica de mil seiscentos e quatorze, mil seiscentos dezesseis, mil oitocentos e oitenta e cinco e mil oitocentos e oitenta e seis. Logo após o Tabajara foi dado como extinto aqui na Paraíba e na verdade nós não fomos extintos, nós fomos silenciados por todo um processo de colonização e da parte dos coronéis aqui na Paraíba, né? Hoje, atualmente, nós começamos o nosso processo dois mil e seis, eh, hoje, em dois mil e treze, a gente tá com o GT da demarcação de nossas terras, que é a questão de delimitação da área indígena Tabajara, porque antigamente, nossa área é trinta e cinco mil hectares, o nosso cacique Piragíbe ganhou logo após a conquista da Paraíba através do do ano do decreto da rainha. Fala em região pra gente ter noção de onde eram essas terras, onde seriam e o que que vocês estão reivindicando atualmente? Atualmente nós estamos reivindicando uma uma metade de área do Conde e a metade de área de do de Pitibu e a metade e um pouco também da área de Alhanda, porque nós. Quantos hectares nessa região aí? Vai ficar mais ou menos no no valor de de onze mil pra doze mil hectares em relação a a demarcação desses trinta e cinco porque nós sabemos que é impossível. Chegar. É. Chegar trinta e cinco porque já tem vários assentamentos. E os onze o resolve? Os onze resolve? A gente tem que ir pro. Eu tô ligado Palhano, deixa eu só concluir aqui a pergunta, por favor. Eh, os onze resolve Ednaldo? Esse, esse tempo não. Esse, esse espaço. Pra vista aqui nós perdemos trinta e cinco mil e hoje a maioria dos trabalhos vivem na favela, vivem hoje, né? Nas comunidades ribeirinhas. Então, pra nós, parcialmente já, ela era uma grande vitória que realmente se tornasse um sonho, essa terra que nosso antepassado deixou com nós tanto que derramaram tanto sangue pra nós conseguir viver bem dentro dela. Vamos agora com o Maurício e José pros nossos o intervalo que tá na hora, já passou da hora, né Maurício? Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Rádio Tabajara, mil cento e dez quilo réis, a rádio da Paraíba, açaí. Ofertas de arrasar, sol açaí tem, linguiça para churrasco Aurora, seis e setenta o quilo no pacote com cinco quilos, sardinha e óleo comestível ou molho de tomate, beira-mar, um e noventa e nove, a lata com oitenta e dois gramas, flocão de milho, novo milho, noventa e cinco centavos o pacote com quinhentos gramas, ofertas válidas para esta sexta e sábado, na Rua Diógenes Tianca, Água Fria, próximo ao estádio Almeidão. O escritor e teatrólogo Tarcísio Pereira nasceu em Pombal e escreveu seu primeiro romance em mil novecentos e noventa e três, intitulado Agonia na Tumba. É autor de sete romances e de cerca de trinta peças teatrais, inclusive ganhando o prêmio do Instituto Camões de Portugal. Tarcísio Pereira, que nasceu em Pombal, é paraibano como você. Agora, as suas manhãs de domingo, tem muito mais alegria e informação. Programa Domingo no Rádio, das seis às oito da manhã, com apresentação de Pessoa Júnior. Ligue e participe do programa mais alegre e informativo do Rádio Paraibano. Programa Domingo no Rádio. No melhor som, com muito mais música e no esporte, com o discrete do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir Rádio. A Cidade do Rádio para a Cidade do Rio de Janeiro e o Rádio para o Rio de Janeiro, com a aliança sem surgiu, e de pé e É isso aí, Maurício, resgatando aí também a música, né, que se refere aqui na Paraíba, tem uma forte relação aí com as culturas Potiguara e Tabajara, e a gente hoje está destacando aqui a cultura Tabajara aqui no estado da Paraíba, entrevistando aí o cacique Ednaldo e também companheiro Paulo, ambos das comunidades Tabajaras aqui no estado da Paraíba. A gente estava falando, Ednaldo, da questão agrária, né, você disse que tem uma demarcação aí e que está se demandando aí definir uma nova área. Me diz uma coisa, a ideia é ficar todo mundo concentrado num espaço só ou tem vários sítios, vamos dizer assim? Na verdade, o que nós almejamos é que esse trunco familiar que está dispensado, a gente consiga buscar todo ele em relação a buscar várias aldeias, que consiga buscar todo esse território que vai ser demarcado para nós preencher todos os espaços para poder não trabalhar mais folgado um do outro. Ok, agora são 14 horas e 36 minutos. Paulo, tu podia falar também um pouquinho sobre essa questão da saúde aí, que houve uma conferência de saúde, vocês não foram incluídos para ir à Brasília discutir a saúde indígena? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Então, na verdade, foi uma decepção, nós ficamos mesmo cabisbaixo diante da situação, onde se vê uma conferência onde vai falar da saúde indígena, né, e não temos nada contra os nossos irmãos do Rio Grande do Norte e nem tampouco dos nossos irmãos potiguaras. eles não têm culpa de estar vindo para esse evento na nossa comunidade, ou seja, no nosso território, e isso causou um desconforto muito grande para a comunidade Itabajara, onde foi realizado o nosso território e nós não fomos convidados. É isso mesmo. Palhano, tem... Deixa eu ler a notícia aqui. É o edital da Funarte. Até o dia 14 de outubro estarão abertas as inscrições para o edital da Funarte de ocupação dos Centros de Artes e Esportes Unificados, os CEUs, ou CEUs, lançado no dia 28 de agosto pelo Ministério da Cultura e pela Fundação Nacional de Artes da Funarte. A portaria que instituiu o edital foi publicada em 29 de agosto no Diário da União e para se inscrever é preciso acessar a plataforma Salic Web. Anote aí, Salic Web, na internet, para você ter mais informações sobre esse edital. 80 projetos culturais de ocupação dos Centros de Artes e Esportes Unificados vão ser contemplados. São 80 vagas, hein, gente? Sendo 27 esse ano e 53 no próximo ano, 2014. Cada selecionado, Palhano, vai receber a bagatela de 100 mil reais para um período de ocupação de seis meses. Que beleza! O investimento somente para 2013 é de 3 milhões de reais. Atualmente existem 360 centros desses distribuídos em todas as regiões do país e a ideia é ampliar esse número, voltado às pessoas jurídicas que apresentem projetos de ocupação que envolvam pelo menos duas linguagens artísticas. Por exemplo, dança, circo, música, teatro, artes visuais, literatura, arte digital e artes integradas. O edital exige que os projetos contemplem em suas programações apresentações artísticas de circo, dança, teatro, música e também programações relacionadas ao estímulo à leitura, exposições ou mostras de artes visuais, oficinas de capacitação artística e técnica, residências artísticas, seminários, encontros e debates. Além disso, as atividades deverão ser realizadas por artistas, grupos oficineiros ou mestres locais. O objetivo dos CEUs, ou dos CEUs, como queiram, é integrar no mesmo espaço físico programas e ações culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais e políticas de prevenção à violência e inclusão digital, de modo a promover a cidadania em territórios de grande vulnerabilidade social. Agora são duas horas e trinta e nove minutos. Duas horas e trinta e nove minutos. Eu gostaria de perguntar aos companheiros, essa pergunta direcionada aos dois companheiros dos Tabajaras, mas, independente desse problema que vocês têm, Tabajaras e Potiguaras, eu pergunto o seguinte, vocês têm pelo menos tentado, ou existe algum relacionamento hoje entre os Potiguaras e Tabajaras em discussões, em debates, em participação, inclusive para unir-se em nome da luta dos grupos indígenas. Eu queria aproveitar, Ednaldo, para tu responder também se culturalmente tem, quais são as semelhanças entre essas duas nações, já que a gente está falando de cultura, de modo geral, né Paulo? Isso, isso. Pode ficar à vontade. Respondendo a sua pergunta, Padre, hoje a nossa comunidade Tabajara e Potiguara, nós temos uma relação muito ímpar, nós se damos muito bem entre o nosso movimento, desde porque no nosso ressurgimento, quando nós voltamos, nós demos a cara novamente para a população, diante de antermão, a gente tem o conhecimento, como nós conseguimos chegar. Hoje nós estamos aqui pelo novo acordo, uma nova aliança com os Potiguaras, quando nós estávamos sem nenhum conhecimento novamente da nossa raiz, aonde estavam esses documentos, de como a gente chegar, foi com os pés dos Potiguaras que nós conseguimos chegar aonde estamos hoje. Então, ocorre tudo bem, diante do que dizem os dois povos, não tem diferença hoje uma nova aliança com muita feira. Primeiramente, eu já deixo ressaltar que antes de nós estarmos aqui, nós tivemos seis, sete anos de luta do povo Tabajara aqui na Paraíba, onde o primeiro ano foi busca dessa documentação histórica, que eu acabei relatando no ano passado. No segundo ano foi busca essas alianças, retamente com a Potiguara, relação à Universidade da Paraíba, o CIMI, a APUIMI e o Movimento Indígena Nacional. E o terceiro ano foi juntar todo esse povo Tabajara. Quarto ano foi trabalhar com nossa cultura, a veste, o cocá, a nossa pintura, a recuperada, a dança do Toré. O quinto ano foi divulgar, o povo Tabajara não tinha sumido aqui no mapa paraibano, mas sim silenciado. E o sexto ano, nós começamos a abrigar a Piraterra, em relação à fábrica Elizabeth, que acho que a maioria assistiu aquele episódio que aconteceu em Alhandra. E o sétimo ano, que é esse ano, a gente já tem um pedaço, duas aldeias constituídas, relação do povo Tabajara diretamente com a terra, que muito tempo já foram excluídas desse processo. Então, o que nós trabalhamos e viemos a trabalhar é essa divulgação em relação a buscar mais ainda parcerias em relação à conquista do povo Tabajara aqui na Paraíba. Nos estúdios da Rádio Tabajara, são 14 horas e 42 minutos, a Abraço Santa Catarina realizará em outubro o seu oitavo congresso. A Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária do Estado de Santa Catarina, Abraço Santa Catarina, realizará nos dias 4, 5 e 6 de outubro de 2013, o seu sétimo congresso estadual. O evento acontecerá no Centro de Eventos do FETIESC, Federação dos Trabalhadores na Indústria de Santa Catarina, rua 321-79, bairro Meia Pria, na cidade de Itapema, Santa Catarina. Poderão participar do congresso todas as entidades filiadas ou não, Abraço Santa Catarina. mediante apresentação de ata de eleições e posse, tendo direito a um delegado com direito a voz e até dois observadores com direito a voz. O valor da taxa de inscrição para o seu oitavo congresso, dá abraço para delegados e observadores com direito a hospedagem, alimentação material durante os três dias do congresso, será de R$ 145,00 para sócios e R$ 285,00 para não sócios. As entidades que apresentarem pedido de filiação no período do credenciamento, a mesa acolherá e mostrará a plenária para aprovação sem prejuízo para o pagamento da taxa de inscrição. Beleza, agora são duas e quarenta e quatro, nós vamos colocar a segunda parte, Maurício, da entrevista que eu fiz lá em Sousa com a companheira fotógrafa, jornalista Cleide Teixeira, que fez uma exposição de fotos muito interessante durante a conferência de cultura. Vamos ouvir a segunda parte, Maurício. Rádio Comunitária, uma construção coletiva. Você vem de fora da Paraíba com outro olhar, você traz o seu olhar, né, qual é a ideia que você acabou tomando em relação à Paraíba e como é que você reflete isso no teu olhar fotográfico? É muito interessante, porque, assim, é o... Olha, por mais, assim, eu gosto muito do Brasil, sempre gostei, sempre sou apaixonada pelo Brasil, né, e, engraçado, eu sou nordestina, né, sou baiana, mas, assim, na Paraíba eu não sabia nada, sabe? Eu falava assim, meu Deus, eu, quando eu vim morar na Paraíba, a única referência que eu tinha na Paraíba era o Chico César, né, e a Liana foi a Sona, mas, assim, eu confundi um pouco, achava que ele era pernambucano, né, o Bahamari também achava que ele era pernambucana, sabe? Eu falava que tudo era Pernambuco. Aí, assim, hoje em dia que eu moro aqui, primeiro eu sou apaixonada por essa cidade, eu estou muito feliz aqui na Paraíba, acho que você é uma cidade belíssima, eu já sou paraibana, né? Eu acho, assim, foi um deslumbramento para mim descobrir essa cidade, como ela é bonita, como ela é, como ela tem ainda uma escala possível, né, de cidade, espero que não se perca, né, porque eu morei muitos anos em São Paulo, São Paulo é uma coisa, assim, já uma solidariedade, uma cidade que é ingovernável, não tem mais controle, não existe mais, quer dizer, nem controle, mas, assim, não existe uma cidade que não se administra, são problemas, assim, que já são... Bom, você estava me dizendo que gosta de fotografar as pessoas e as pessoas nas ações delas, do seu cotidiano, o que é que te interessou nessas fotos que tem aí, que estão expostas aqui na conferência? Qual é a... o que é que você percebeu, né, em todas essas que você fotografou, são quantas imagens ali, Cleide? Olha, são 20 imagens, a gente tem muito mais, né, a gente teve que fazer, assim, uma edição, pegamos as fotos mais significativas, né, as que a gente considerava que tinha mais força, assim, mas tem muito mais. E por que você tem essa preferência na fotografia das pessoas mesmo e coisa e tal, né, qual é a... o que é que te atrai nesse tipo de flagrante? Eu gosto de gente, eu gosto de fotografar gente, eu gosto de fotografar as pessoas, né, que não tem muita visibilidade hoje em dia, né, como essas pessoas, como os índios, como os ciganos, né, a Turpola São Ribeirinho, elas não têm uma... elas não são mostradas, né, pelos meios de comunicação ou pela publicidade, a não ser de uma forma que seja estereotipada, né, se você vê, então eu acho que é uma forma da gente se ver mesmo, ver como nós estamos vivendo, porque somos nós, né, quando eu fotografo, eu não me coloco diferente ou distante dessas pessoas, eu me coloco como também eles, né, porque eu faço parte disso também, né, e eu gosto de falar disso, de coisas que não são mostradas, né, muito, ou quando são mostradas, são mostradas só por um viés, às vezes, né, que nem sempre é o mais bacana. Tá, mas eu vou te fazer então mais duas perguntas técnicas, uma em relação à fotografia digital, né, essa coisa do digital, e também a outra tem um pouco a ver, é a luz, você percebe luzes diferentes, texturas ou luminosidades de um canto para outro, qual é a luz que você mais gosta de fotografar? Olha, assim, tem sim, tem lugares que tem luz bem diferente, né, e dois lugares que eu vi uma luz, assim, que me chamou muita atenção, um foi em Lisboa, né, a luz de Lisboa é uma luz maravilhosa, uma coisa realmente, assim, própria do lugar, né. Olha, o dia todo. Ela tem um negócio, não dá para explicar, né, não dá para explicar a luz de Lisboa, talvez se eu fosse uma poeta agora e falasse sobre a luz, eu mostrei essa fotografia feita em Lisboa. E outro lugar é Amsterdã, que essas coisas não são mentirosas, elas realmente têm uma luz fantástica, né. Aqui no Nordeste é uma luz mais, é uma luz muito exuberante, né, ela é um chamamento mesmo, assim, é uma coisa que eu trezo muito, é a luz, né, eu acho que a luz é tudo, né, numa fotografia. E aí eu vou, às vezes, tem algo que nem é tão incrível, mas assim, tem horas que eu vejo a luz, eu falo assim, ali tem foto, sabe, aí eu fico olhando, olhando assim, e aparece mesmo, sabe, eu saio buscando a luz, você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Beleza, agora são duas horas e cinquenta minutos, você está ouvindo o programa Alô Comunidade, nós estamos entrevistando hoje também aqui, ao vivo, nos estúdios, as lideranças da nação Tabajara, aqui da Paraíba, eu estou conversando com o cacique Edinaldo, Edinaldo e também com o companheiro Paulo, ambos aí representantes da comunidade Tabajara. Edinaldo, você estava falando que o processo de homologação das terras indígenas é diferente da reforma agrária normal, né? Qual é a diferença, principalmente? A primeira diferença é porque a terra volta para um espaceio da União, com o uso exclusivo dos povos indígenas que habitam ali, em relação, aí no nosso caso, o Somo não vai ser nós, Tabajara. E em relação ao INCRA, cada um deles tem seu lote, e quando passar um certo tempo, ele paga, e logo após, já pode, se quiser se desfazer, se desfaz. Em relação a FUNAI não, a FUNAI volta para a União, com o uso exclusivo dos povos indígenas. Então, a terra passa a ser da nação inteira, não é só de uma família, nem da liderança também não, né Paulo? Como é que está? Eu queria que vocês falassem agora um pouco de quais são os outros principais problemas, além da terra, Paulo, na comunidade, como é que está a questão da saúde, da educação, junto ao pessoal da nação Tabajara, quais são as problemáticas que vocês estão botando, reivindicando, principalmente do governo federal, e também aqui do governo estadual? Não, ainda é um problema, nós falarmos a respeito da saúde e da educação indígena, do povo Tabajara, desde porque a gente não tendo a demarcação, nós ficamos sem terra, e o governo, ele não faz nada, saúde ou educação, enquanto não tiver a terra demarcada. Mas, mesmo assim, pela Constituição, nós já éramos para estar sendo amparados, pelo DICEI, aonde é esse mesmo que trabalha com a saúde indígena, a saúde indígena diferenciada, e nós estamos com esse problema a respeito da demarcação da terra. A gente tem outro problema, que é muito importante, que é relatar, na fala do nosso companheiro Paulo, ele é em relação a, nós temos um lema, dizia-se, terra demarcada, direitos garantidos. Automaticamente, se você tem direito à terra, automaticamente, vem os benefícios. né, então, os benefícios, tá na porta, batendo na porta, mas a porta tá fechada, porque aí, não tem a posse da terra ainda, é, garantida, em relação, e nosso processo, agora, 2013, para 2014, é garantir, pelo menos, já a saúde indígena diferenciada, em relação ao dia Vitória, e ao dia Barra de Gramano. Outra coisa, outro dia, vocês participaram de um evento, de segurança alimentar, que eu também participo, aí, pelo Conselho Estadual, de Segurança Alimentar, ao Conselho, e foi tocada, na questão das cestas básicas, como é que tá essa questão, da segurança alimentar, Paulo, já que vocês não têm, uma terra suficiente, para estar mantendo, o cultivo, tradicional, dos Tabajaras. A respeito do Conselho, onde a gente participamos, e tem que estar inserido, dentro desse projeto, nós, o povo Tabajara, ainda não temos, não fomos ainda, incluído, perante a, 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 alimentação. O programa de... O programa que assiste, a alimentação, saúde, do povo indígena Tabajara. Nós ainda temos assim, nós somos aparados pela FUNAI, ainda, nós temos 45 cestas básicas, mês, ou era para ser mês, mas a gente, quando vem, tanto para os Potiguar, e os Tabajara, nós temos direito, só a 45 cestas básicas. E isso deixa, uma insatisfação, e cria-se, uma política interna, muito difícil para nós, porque nós temos, muitas pessoas carentes, famílias mesmo, necessitadas, muito bastante, e o que é 45 cestas básicas, onde a gente não pode dividê-lo. Você é conhecedor, você é membro também do conselho, e sabe que nós não podemos partir a cesta. E como fazer com, com 150 famílias, e 45 cestas básicas? Isso fica difícil para nós. Então, nós estamos sendo excluídos, sendo incluídos, estamos buscando agora, junto ao conselho, nesta última reunião que nós tivemos, com o conselho, do conselho, ficou certo de sermos atendidos, juntamente com a Conab. No governo do estado, com quem é que vocês dialogam, principalmente, com a secretaria, que tem ajudado vocês, dentro do governo do estado, e como é que está a relação, com os municípios, lá da área, da área tradicional, do povo Tabajara, principalmente a Alhandra, Conde e Pitembu, não é isso? É. Então, assim, em relação ao governo do estado, a gente tem uma grande parceria, com a nossa secretária Gilberta, queria mandar um grande abraço para ela, que ela sempre tem recebido muito bem, e a relação a Roberto também. Então, todo o pedido de Tabajara, que está sendo feito, sendo colocado, nossos problemas, para a nossa comemoração de festa, ela tem nos atendido, tem colocado todos os esforços, da nossa secretaria dela, para poder estar nos atendendo, em relação ao que é desenvolvimento humano, ela tem sempre nos ajudado. Em relação ao Conde, a prefeita Tatiana, pela família tradicional dela, então, ela tem dado um apoio muito especial a gente, inclusive, nos 50 anos do desfile cívico, que teve no Conde, a gente foi que abriu o desfile, então, para nós, Tabajara, foi um orgulho e uma inclusão muito grande, porque uma importância de 50 anos no município, está desfilando, de frente a um grande evento, o governo do estado também estava presente, então, para nós, foi uma grande satisfação, também tem colocado a gente para políticas públicas do estado, do município, e ela bastante, tem dado uma atenção diferenciada ao povo indígena de Tabajara. Em relação a Pitibu, ao prefeito Leonardo, também ele tem dado uma atenção especial, a nosso povo, que esse povo, é o mesmo povo da Lida, que é pescador, é agricultor, então, a gente tem essa, recebe também essa atenção, que está tendo também, do governo de Pitibu. Em relação ao governo de Alhandra, Marcelo, o prefeito Marcelo, uma pessoa também diferenciada, Marcelo é de onde? De Alhandra, o prefeito atual de Alhandra, então, a gente tem uma, ele tem dado uma atenção também especial a gente, em relação a ele, eu não tenho nada a dizer, através do nosso secretário Valfredo, que é de Educação, ele tem dado essa toda, essa mobilização e visibilidade ao povo de Tabajara, inclusive, comprando esses livros, que foi lançado dois livros, e ele está trazendo para o município, para estar mobilizando os alunos, que ali tem indígena, foi de terra de índio, e continua sendo terra de índio. Da rede municipal de educação. Beleza. Este programa, ele tem uma linha temática comunitária, de comunicação comunitária, inclusive envolvendo a cultura e tal, e eu perguntaria a vocês, como é que está a comunicação, a cultura, como é que vocês estão trabalhando isso, na comunidade, no que vocês atendem, de organização social, dentro da comunidade de vocês? Inclusive para manter as tradições, né? Principalmente para manter as tradições. Preservar, né? Preservar as tradições. Primeiramente, a gente tem na Aldeia Vitória, onde nós sempre ensinamos, aos mais novos, a pintura indígena, a criação do cocá, a criação da, como é que se veste, como é que nós produzimos a saia, como é todo o manejo da mata, trazer, refazer tudo isso, e os mais pequenos, chamar nossos curumim, vendo aquilo, como é que nós fazemos o nosso fumo, que para nós, eles também participam disso, então, é envolvendo toda a parte criadita, da nossos pequenos. No idioma também, a linguagem, tupi-guarani, vocês trabalham em cima disso também? Na verdade, o que nós falamos, o indígena potiguara e tabajara, somos tupi antigo, é diferente do tupi, é quase igual, mas a gente não é tupi-guarani, a gente é tupi antigo, inclusive, a gente se arrasta um pouco ainda, através, com nossos professores potiguara, que eles vivem três anos lá, dentro da aldeia, e a minha raça também, é um pouco falar, um pouco da língua, que quando os portugueses chegaram aqui, nós já falávamos. E está preservado esse tupi antigo, Ednaldo? Graças a Deus, a gente tem já, através dos potiguaras, já tem livros, que já é duas matérias mais, que já tem na aldeia, então, são inseridas na grade curricular, duas matérias, que são sobre a língua de raiz. De a língua de raiz. Educação diferenciada, é incluído essas duas matérias, para preservar e trazer a nossa cultura ainda, Fernando Senna. Se tivesse alguém escutando a gente, que entendesse, o que você poderia dizer nessa língua agora, para essa pessoa? Xemoro Bixá Bieté. Pode traduzir para a gente? Eu sou um cacique verdadeiro. Beleza. E como é que está o ensino, a reprodução da língua, Ednaldo, nas aldeias? São duas diferenças. Eu vou tocar no nome dos potiguaras, porque o potiguara hoje, já tem uma terra garantida, o potiguara hoje, já tem todo um processo, de uma educação diferenciada, uma saúde diferenciada. Em relação aos tabajara, nós não temos a posse da terra ainda, estamos começando agora, e a gente não tem ainda, esse acervo de que os potiguaras têm. Mas eles têm, quando podem, têm cedido o livro histórico, para nós poder repassar para o nosso curumim. Beleza, agora são 15 horas pontualmente, quem assumiu o controle aí, da mesa, nosso amigo Beto Lucas. Boa tarde, Beto. Seja bem-vindo aí, a nossa mesa de controle aqui, do programa Locomundado na Tabajara. A gente vai, infelizmente, chegando ao finalzinho do programa. Mas dá para impressar um pouquinho. Dá para impressar, porque a gente começou um pouquinho lá na frente, e hoje nós estamos entrevistando essas duas lideranças da nação Tabajara, aqui na Rádio Tabajara da Paraíba. Tem uma notícia aqui da comunidade quilombola, em processo de regularização pelo INCRA, comemora o Dia da Árvore. Foi a comunidade de Paratibe, na zona rural de João Pessoa, recebeu no último dia 21, o cantor e compositor mineiro, Josino Medina. A apresentação do artista, na data em que se comemora o Dia da Árvore, foi voltada principalmente às crianças da comunidade, e teve como tema o meio ambiente, localizada na área urbana da capital paraibana, em região de forte especulação imobiliária, a comunidade quilombola de Paratibe, encontra-se em processo de regularização do seu território, pela superintendência do Instituto Nacional de Colonização, e reforma agrária, mais conhecido como INCRA. O relatório técnico de identificação e delimitação da área, de aproximadamente 267 hectares, onde vivem 114 famílias remanescentes de quilombo, foi publicado nas edições de 22 e 23 de dezembro do ano passado. A comunidade quilombola de Paratibe, está localizada às margens da PB008, que liga João Pessoa ao litoral sul, entre os rios Cuiá e Rio do Padre, no bairro de Mussumago, e também ali nas imediações do conjunto Nova Mangabeira, a pouca distância da orla marítima, aqui no litoral sul da nossa capital, não é, Palhano? E os radialistas comunitários, Fábio Morza, Dalmo Oliveira, Sônia Lima e Rodolfo Creia, não é ninguém não, participaram como delegados e mediadores na terceira Conferência Estadual de Cultura da Paraíba, nos dias 20 e 21, na cidade de Souza. Na ocasião, gestores, produtores culturais, artistas e observadores discutiram, avaliaram e encaminharam propostas no âmbito das políticas públicas de Estado na cultura. Os radialistas participaram também do sub-eixo Comunicação e Cultura, no momento em que conseguiram encaminhar proposta para que o governo estadual destine 20% das dotações orçamentárias de publicidade oficial para as mídias comunitárias. Outra demanda que foi escolhida como diretriz ligada ao setor foi a que assegura rubrica específica para projetos vindos às rádios, TVs, jornais e páginas na internet que sejam de caráter comunitário nos editais públicos de incentivo à cultura como o Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos, o FIC da Secretaria Estadual de Cultura. Beleza, agora são 15 horas e 3 minutos recebendo a visita aqui nos estúdios da companheira Fabiana Veloso e também da companheira Júlia Veloso que faz a honra de sua visita ao vivo aqui nos estúdios da Tabajara AM e a gente está então finalizando a entrevista aqui com o cacique Ednaldo. Ednaldo, quais são as perspectivas aí então para o futuro e eu queria fazer uma pergunta curiosa se tem muita gente na população paraibana que é descendente Tabajara e nega, se esconde dessa etnia, dessa herança? Na verdade, uma coisa bastante curiosa de se ver que os antigos daquele João Pessoa os antigos do Conde, os antigos de Alhandra e os antigos de Pitibú todos eles têm traço pequeno cabelo bom e bastante tronco truncadozinho então isso foi uma descendência muito forte em relação às características físicas que relata como era nós no passado eu não digo nenhuma reclusão de identidade é toda uma parte de medo mesmo e dizer que não vou mexer com isso porque já viram muitos parentes já derramado o sangue e dizer que não ia querer aquilo para a vida deles em relação a nós Tabajara aqui nós sabíamos disso mas só que nós estamos ainda levando à frente todo esse obstáculo porque nós acreditamos onde nós estamos pisando onde nós é o que nós eram e onde nós queremos chegar então em relação a isso está dando uma mobilização muito grande para nós estar vivenciando uma vida tão boa como nós estamos vivendo hoje O que você acha Paulo desse tema aí? Qual é a sua opinião sobre isso? E também a contribuição da tua nação do teu povo para a construção da sociedade paraibana? É muito precoce o que nós estamos vivendo nós temos apenas sete anos de luta diante desse quadro a gente ainda vê um medo muito grande diante do nosso povo tirando assim os mais jovens ainda tiram coragem e chegam à frente para nós botarmos em frente ainda fica muito a desejar por parte dos nossos principalmente os anciões que sofreram a represária as perseguições o derramamento de sangue e isso deixa muito frágil a nossa luta Ok agora são 13 horas e 6 minutos o ponteiro virou agora palhando eu queria finalizar a entrevista Ednaldo disse que tem um trecho de uma palestra Ednaldo que você fez aí recente Antes da finalização dele eu gostaria de falar o seguinte que na verdade inclusive vou opinar me desculpem a ousadia na verdade a questão de consciência não se constrói do dia para a noite e esses ancestrais de vocês pessoas antigas eles foram massacrados inclusive culturalmente e eles não têm a consciência que vocês hoje têm do direito que vocês têm isso é muito pesa mais consideravelmente para que hoje para que eles naquela época estivessem reivindicando os direitos deles muito pelo contrário eles tinham muito mas era muito medo mas medo por falta de consciência Apesar do processo de extermínio que passou toda a população também é Essa frase ela bateu de fato e vai combinar de acordo com o encerramento da nossa palavra aqui na Rádio Tabajara Eu tenho um lema que eu queria que todos os mais velhos que se dissessem que é Tabajara se falasse a partir de hoje porque a frase é o seguinte arrancaram nossas folhas quebraram nossos galhos cortaram nosso tronco mas esquecer de arrancar nossa raiz então é isso encerro muito lindo muito lindo e a raiz é o que importa olha pessoal deixa eu ler uma notícia de utilidade pública também onze vítimas do acidente que envolveu um ônibus por volta das cinco horas da manhã desse sábado no bairro de Oitizeiro permanecem internadas no hospital de trauma ali no hospital de trauma ali no bairro do fica ali como é o nome é bairro dos estados bairro dos estados pacientes que deram entrada sete já receberam alta duas pessoas estão em estado grave no início da tarde os internados foram visitados pelo governador Ricardo Coutinho de acordo com o diretor técnico do do trauma as vítimas começaram a chegar na unidade por volta das cinco da manhã por ser o primeiro hospital do estado a contar com um plano de gerenciamento de crises testemunhas do acidente contaram que um dos pneus do ônibus se soltou do veículo que teria ainda perdido o eixo causando o capotamento nas proximidades das três lagoas duas pessoas das quais uma mulher grávida morreram no local é um ônibus da empresa Santa Rita e aqui tem a relação das pessoas que deram entrada no trauma Júlio Soares de Albuquerque 25 anos recebeu alta às nove horas Pedro Alexandre Evaristo 46 anos recebeu alta às dez e vinte Jerônimo Andrade 49 anos segue a observação Frank Leide Raposo 36 anos recebeu alta às nove horas Robert Valpaiva da Dacila 42 anos segue a observação Lindenberg Barbosa da Silva 28 anos recebeu alta às nove horas Ivanildo Simão 46 recebeu alta Lúcia Lúcia Ferreira Alva Maria segue a observação Auriceia da Silva e Antônio Tadeu de Araújo que também ainda está internado São quinze horas e nove minutos já estouramos o nosso tempo agora vamos às considerações finais nosso companheiro da Nação Tabagara Ednaldo e Paulo vamos às considerações finais para a gente encerrar o nosso programa pode falar Paula e eu também já vou me despedindo pessoal a gente volta no próximo sábado nesse mesmo horário aqui no intervalo da resenha esportiva na Tabagara É Palheiro e Dalmas a gente queremos ser muito grato queremos aqui de coração agradecer a oportunidade a porta que foi aberta para nós deixando aqui já bem claro que nós estamos prontos a responder desde que precise e que nos convoque nós estamos aqui a atender o nosso chamado e dizendo que estamos felizes em estar partilhando com você nesta rádio a todos os ouvintes quem quiser mais informações você teria um telefone de contato para falar sobre essa questão Tabajara Ednaldo quer divulgar alguma coisa Primeiramente agradecemos a oportunidade porque nós sabemos que o povo Tabajara passou tanto tempo excluído a fala a medo então vocês abrem num momento como esse um programa como esse para toda a Paraíba e falar para nós com eu como liderança Paulo como liderança e todo o povo Tabajara que está nos escutando agora nós está bastante alegre de dizer que nós estamos vivendo no século 21 e o século do diálogo sabemos que os Tabajara nós não somos um atraso mas sim busca do nosso reconhecimento e esse povo ele está para dialogar com o governo do estado o governo federal para a busca do seu território e do seu território e viver bem agradecemos de coração mesmo e convidamos a vocês está na Aldeia Vitória ou Aldeia Barra de Gramano para dar conhecimento melhor e nossos contatos primeiramente o e-mail tabajara.pb2011 arroba rota e-mail ponto com vou repetir mais uma vez então tabajara.pb2011 arroba rota e-mail ponto com então nosso telefone é 8735 9496 8735 9496 e 9120 0307 9120 0307 o nosso companheiro Paulo ele é 8803 5488 880 0303 5488 então agradecemos profundamente e agradecemos profundo abraço a todos companheiros é a honra é nossa de termos a nação tabajara aqui sendo entrevistada por nós o tema desse programa é justamente é tratar com maior clareza aquelas pessoas que não são vistas pela mídia boa tarde e no próximo sábado estaremos aqui mais uma vez gerando mais uma vez esse alô comunidade primeiro com o Maurício José e no finalzinho com o companheiro Lucas aqui que está nos nossos nos áudios aqui nos trabalhando conosco bota para as cá aí Lucas tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri